Em ano de eleições autárquicas, são já 62 os municípios que saíram nos últimos dias da zona vermelha de dívida que condicionava a sua gestão. Nos últimos dias, 62 câmaras municipais foram declaradas pelo governo como cumpridoras dos critérios da lei das finanças locais. Estes 62 municípios saem das regras de ajustamento impostas pelo Programa de Apoio à Economia Local, chamado PAL, permanecem em situação de endividamento excessivo, 17 autarquias. Isto no ano em que o total de redução da dívida por parte dos 308 municípios que compõem o mapa do país foi de 1.043 milhões de euros. De acordo com a lei das finanças locais, cada município está obrigado a não contrair dívida que ultrapasse 1,5% a média da receita corrente líquida dos 13 anos de exercício anterior, ou seja, 1,5% da média da receita conseguida com as transferências do Orçamento de Estado, as taxas e os impostos municipais, por exemplo, sobre as transmissões e sobre imóveis, assim como o Imposto Único de Circulação e a própria de Rana. A saída do PAL, programa aprovado em 2012 pelo Governo de Passos Coelho, de acordo com as orientações da intervenção da Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, permite às câmaras aplicarem taxas abaixo do máximo no Imposto Municipal sobre Imóveis, participarem das receitas do IRGS e dos fundos europeus. Podem também contratar pessoal, comprar bens e ou serviços e dedicar empreitadas acima dos limites que obrigam a concurso público. São Pedro do Sul é uma das autarquias que deixa de estar preso a estas restrições impostas pelo PAL. Em declarações a lafões, Pedro Mouro, vice-presidente da autarquia e vereador com a área financeira, considerou esta uma notícia muito benéfica para o Conselho. É uma notícia extremamente importante e benéfica para o município, para São Pedro do Sul, e sobretudo para as pessoas de São Pedro do Sul, porque, como sabe, em 2012 e depois com a sua efetivação em 2013, a Câmara Municipal, por endividamento excessivo, teve que aderir ao programa P.A.L., que na altura foi implementado pelo Governo de Itaú, programa esse que, no caso de São Pedro do Sul, disponibilizou na ordem dos 3 milhões de euros para a Câmara Municipal, na altura, poder pagar uma série de compromissos que tinha assumido e aos quais não estava a conseguir cumprir, dentro dos prazos normais de pagamento, isto é, nessa altura a Câmara Municipal recebeu mais de 3 milhões de euros para pagar dívidas que tinha, nomeadamente a fornecedores, e que, com esse pagamento, foi criado um plano depois de pagamentos, penso que durante 14 anos, e que nós neste momento ainda estamos a cumprir e a executar, para, ao longo desses 14 anos, amortizar, digamos assim, esses 3 milhões de euros que foram recebidos de imediato em 2013. Contudo, e como consequência dessa adesão ao P.A.L., houve um conjunto de planos de ajustamento definidos pelo próprio programa, aos quais a Câmara Municipal teve cadaria, nomeadamente em termos de maximização da receita, e, sobretudo, no que toca a cortes nas despesas correntes, um conjunto enorme de medidas, eu recordo a questão da redução, por exemplo, dos custos com a eliminação pública, o aumento gradual das tarifas da água, um conjunto de critérios aos quais a Câmara Municipal teve que se comprometer a executar por força desse recebimento, desses 3 milhões de euros. E, portanto, desde essa altura, que estávamos dentro desse plano de ajustamento, e o qual tínhamos que cumprir, sob pena do município vir a ser ainda mais penalizado, e, portanto, desde que nós entramos na Câmara Municipal, fomos tentando melhorar substancialmente a situação financeira, nomeadamente a questão da dívida e o excesso de dívida que a Câmara Municipal tinha, e os resultados começaram a aparecer e, justamente, com o fecho das contas de 2016, nós, Câmara Municipal, recebemos um despacho do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, agora no final do mês de julho, a suspender a aplicação desse plano de ajustamento financeiro e as respectivas obrigações a que nos estavam impostas. E, portanto, acaba por ser uma notícia extraordinária para o nosso Conselho, porque, de facto, saímos, digamos assim, desse colete de forças a que estávamos sujeitos. obviamente temos que continuar a pagar as prestações decorrentes desse valor que nos foi disponibilizado no início de 2013, as prestações ou as amortizações continuam a ser pagas, mas deixamos de estar sujeitos ao plano de ajustamento a todos esses condicionalismos a que estávamos sujeitos. Agora, obviamente também, este processo não encerra aqui, porquanto todos os anos nos é feita a nova avaliação e nós não podemos correr riscos de voltar a atingir esses patamares de excesso de endividamento sob pena de voltarmos a ter penalizações que possam ser prejudiciais para o nosso Conselho, nomeadamente na redução ainda mais evidente de algumas despesas correntes que possam ter efeitos imediatos no dia-a-dia do São Pedroense e até também na maximização de algumas receitas, quer seja do IMI, quer seja de algumas tarifas que são despenalizadas ou que são custeadas pelo São Pedroense. E, portanto, é, de facto, São Pedroense está parabéns por fazer parte deste conjunto de 57 municípios que saíram deste plano de ajustamento, agora é preciso ter os pés bem assentos no chão, não voltar a cometer estes erros, não entrarmos em demagogias, fazermos e executarmos aquilo para o qual temos capacidade financeira para fazer, e, portanto, acho que essa é a grande leitura e a grande lição que devemos tirar daqui, sermos realistas, gastarmos apenas o que temos e sermos cada vez mais eficientes na gestão financeira das contas públicas. Pedro Moura, diante, ainda que com esta saída do PIL, é expectável que no próximo ano possam surgir novidades no orçamento do município, nomeadamente ao nível da participação do IRS. Bom, no que concerna o INI, nós já estamos com a taxa de INI mais baixa permitida por lei. Na participação do IRS, obviamente que com este esforço financeiro que nós fomos fazendo ao longo dos anos, o nosso objetivo primeiro é que este esforço sirva para depois devolvermos melhores condições sobretudo às famílias de sopa-dereitos. E o IRS é uma realidade que tem efeitos imediatos nos rendimentos de sopa-dereitos. Agora, o que eu lhe posso dizer é que há essa possibilidade no próximo orçamento, agora recordo que o próximo orçamento será elaborado pelo próximo executivo. Iremos ter eleições autárquicas, obviamente que, e posso dizer-lhe com toda a frontalidade, que connosco essa será uma realidade e a participação no IRS será mexida já no próximo ano em face desta suspeição deste plano de ajustamento. Pedro Mouro, vice-presidente da Autarquia de São Pedro do Sul e veedor responsável pela área financeira a propósito da saída do município sompederense do Programa de Apoio à Economia Local. O município de Oliveira Frados concluiu recentemente a pavimentação de quatro estradas nas freguesias de Arca-Varzialas, Destriz-Reigoso, São João da Serra e Arcozelo das Maias. Encontrou-se assim já pavimentadas as ligações entre Bispeira e a Nacional 227, entre o Carregal e Destriz, entre o Soutinho e Arcozelo das Maias e entre Arca e o Alto Despinho. Estão previstas ainda outras pavimentações que irão permitir melhorar de forma significativa as condições das vias que servem as diversas localidades nas freguesias e também funcionarão como ponto de passagem da população e de mais visitantes, aumentando desta forma, segundo o município, a segurança e o conforto para os seus utilizadores. A Guarda Nacional Republicana deteve um idoso de 72 anos, suspeito de posse ilegal de armas de fogo no Sátum, na sequência de um processo relacionado com violência doméstica. A atenção foi feita pelo Núcleo de Investigação e Apoio às Vítimas Específicas de Viseu, com a colaboração do oposto do Sátum. A realização de uma busca domiciliária permitiu a apreensão de nove armas de fogo e ainda 504 munições. A Guarda Nacional Republicana deteve também um homem de 42 anos em Lamego por posse ilegal de armas de fogo. Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação por posse ilegal de armas, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas três armas de fogo e um total de 24 munições. Depois de presente ao Tribunal Judicial de Lamego, o homem ficou sujeito a termo de identidade e residência e ao pagamento de injunção. A Câmara Municipal de São Pedro do Sul, em parceria com a Termalistur e Colaboração da União das Freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lefões, vai promover, no próximo dia 19, pelas 18 horas, o percurso do Romano aos Monges. A concentração dos participantes está marcada para as 17h30, no Parque de Estacionamento do Pavião Municipal ou 17h45, no Largo do Calvário, em Santa Cruz da Trapa. O preço de inscrição é de 3 euros, incluindo acompanhamento técnico, seguro, reforço alimentar e transporte. O pagamento é efetuado no início do percurso. Em junho, o Centro de Portugal confirmou a tendência de crescimento nos últimos meses e restou, pelo segundo mês consecutivo, mais de meio milhão de dormidas. Os dados estão no relatório mensal da atividade turística, publicado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística. O mesmo relatório revela também uma subida evidente em todos os indicadores, apesar de ter sido um mês marcado pelo incêndio de Pedrócon Grande. São dados revelados pelo INE. Nas autárquicas, o antigo funcionário público e empresário Hélder Duarte Dias, de 72 anos, vai concorrer à presidência da Câmara de Cargal do Sal pelo Partido Unido dos Reformados e Pensionistas nas próximas eleições autárquicas. Hélder Duarte Dias chegou a Cargal do Sal há 43 anos e promete esforçar-se para colocar o Conselho ao nível dos seus congéneros, aproveitando as vastas potencialidades que têm tanto pessoas como também em termos naturais. Uma última nota para o desporto. O espanhol Raul Alarcón do W52 Futebol Clube Porto venceu ontem pela primeira vez a volta a Portugal na bicicleta. Ao terminar em segundo a décima e última etapa um contra-relógio em Viseu ganho pelo seu compatriota e colega de equipa Gustavo Veloso. Lafões FM Por si damos todas as notícias Lafões FM mesmo as mar doa a quem doer Doa a quem doer Obrigado.